É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Pega, 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 pega O 2L no pitch vai te pegar gostosa Brasil Soca, soca, socadinha na buzeta das calcata Soca, soca, socadinha na buzeta das calcata Posso te porrar, posso, posso te porrar Toma, 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 toma Soca, soca, soca no rabetão, solta com pressão Que nós é pretinha do peite e do bundão Soca, soca no rabetão, solta com pressão Aproveita que hoje é seu dia Vai, mulher, se revela, o escalhão de tu vai sentar É no beco, na viela É só botar então, com pressão na tacereca O 2L no beat vai te pegar gostosa Soca, 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 socadinha na buzeta das calcata Posso te porrar? Posso te porrar Toma, 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 toma Só soca a diana, você tá na vinha Só soca a diana, você tá na vinha Só soca a diana, você tá na vinha Tom soca, soca no rabetão, solta com pressão Tom soca, soca no rabetão, solta com pressão Que nós é pretinha do peito e do bundão Tom soca, soca no rabetão, solta com pressão Tom soca, soca no rabetão, solta com pressão Aproveita que hoje é seu dia Vai mulher se revela o escalão de que tu vai sentar É do beco da viela, é só botadão com pressão na sua sereca Botadão com pressão na sua sereca É só botadão com pressão na sua sereca Botadão com pressão na sua sereca O 2L no beat vai te pegar gostoso